Oi, conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Pâmela Roca, ela é da gerência de grandes clientes da Electro e vai conversar com a gente agora sobre essa falta de energia, esses piques que tem sido registrados aqui em Três Lagos. Pâmela, eu quero agradecer a sua presença, bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e poder tirar as dúvidas dos clientes, dos ouvintes. Mas agradeço em nome da Neo Energia e é um prazer para a gente poder estar aqui. Pâmela, fala para a gente o porquê que está acontecendo essa falta de energia em Três Lagos. A gente tem recebido muitas reclamações desde a semana passada, nesta semana, moradores ficando sem energia por horas, inclusive à noite, no período de calor. O porquê que está acontecendo essa falta de energia? Sim, Ana, realmente tem incomodado bastante as pessoas. O volume de ocorrência aumentou bastante, foi perceptível. E devido a essa onda de calor, a gente teve aumento... Se for comparar a temperatura do ano passado para esse ano, teve dias que teve uma diferença de 12 graus. No dia ontem, no ano passado, atingiu 28 graus. E ontem chegou a 41 graus. Então você imagina a diferença desse calor. Então isso faz com que as pessoas consomem mais a energia. O que é isso? Consumir mais energia significa que as pessoas têm utilizado uma maior quantidade de equipamentos. Ar-condicionado, ventilador, ligam os freezers, as geladeiras, que às vezes estão parados, mas para abastecer uma maior quantidade ali de alimento, água. Esse aumento da utilização desses equipamentos ao mesmo tempo faz com que aumenta esse consumo de energia. Então os nossos equipamentos, eles são dimensionados para atender a capacidade daquele grupo de clientes. Então um transformador, que é o que as pessoas têm reclamado bastante, que tem dado problema, ele atende um grupo de clientes. Com a sobrecarga, ele já é dimensionado para suportar, tá? A gente trabalha até com uma diferença, não é uma carga total dele, a gente não trabalha no máximo, a gente tem sempre uma sobra ali para não acontecer isso. Mas nessa sobrecarga, ele está trabalhando numa situação atípica, então ele não comporta. E aí, né, o que a gente pede muito para que não prejudique, para que não cause esse desconforto aos nossos clientes. Pâmela, o que o cliente pode fazer para não acontecer essa sobrecarga e danificar o equipamento e ficar sem energia no momento que o cliente mais precisa, né? E não é legal, nem é eletro. Nós não queremos, né? A energia não quer que o cliente fique sem energia. Nós trabalhamos para garantir a satisfação do nosso cliente. E o cliente precisa de energia, o cliente quer energia, né? Ô, Pâmela, então quer dizer que, por exemplo, esses transformadores que a gente tem visto nesta semana, dois pegaram fogo em Três Lagoas, um aqui na Antônio Trajano, próximo à Escola Geomap, outro ali nas proximidades da Ronda, isso se deve à sobrecarga, então? Isso, Ana, sobrecarga. Nós fazemos um trabalho preventivo para identificar, antes que aconteça, essa sobrecarga e danifica o equipamento. Porém, o que depende disso? Eu dependo que o cliente, ele faça uma declaração de carga correta. Às vezes, vou dar um exemplo simples aqui, mas que vai ficar claro da gente entender. Você compra um imóvel, você não coloca ar-condicionado. Quando você vai fazer um pedido de ligação no eletro, você apresenta uma declaração de carga, tanto numa ligação nova ou numa troca de padrão. É exigido uma declaração de carga atualizada. O cliente coloca que ele tem um chuveiro, uma geladeira, dois ventiladores, dez tomadas, lâmpadas, equipamento simples. E depois ele faz uma ampliação no imóvel e ele coloca três ar-condicionado, nesse calor faz uma piscina, tem um motor de piscina e ele não declara. Então, você imagina, se fosse um cliente que estivesse com essa declaração de carga desatualizada, não seria esse problema, porque nós já trabalhamos com uma folga, né? Nosso equipamento não está ali na carga máxima. Então, não tem como a eletro prever que isso pode acontecer nesse período de calor. Não, porque nós acreditamos no que o cliente leva pra gente. Então, a gente orienta. Pessoal, é muito importante. Atualize a sua declaração de carga. Não só o cadastro. O cadastro também é muito importante, como seu telefone, seu e-mail, porque é através dele que nós vamos entrar em contato com o cliente. Então, o que é fundamental, ainda mais nesse momento, atualize em sua declaração de carga, faça uma declaração de carga correta, né? Você pode prejudicar o seu vizinho, né? Se você ampliou o seu imóvel, colocou o ar-condicionado em todos os cômodos, você precisa informar a concessionária. Então, quer dizer que, por conta de uma pessoa, de uma residência, que está ali cheia de ar-condicionado, sobrecarga, enfim, ela pode prejudicar outros moradores ali naquele quarteirão, não afeta apenas o imóvel dela? Se for, não. Por quê? Um transformador, ele atende um grupo de clientes, né, Ana? Não atende só um cliente exclusivo. Então, pode atender 100, 200, 500 clientes dentro de um transformador, que ele tenha capacidade para isso. Mas eu dependo, né, para atuar preventivamente, eu dependo dessa declaração de carga do meu cliente. Porque se o cliente, ele declara, olha, naquele imóvel tem tanto, tem como a Electro ir lá trocar o transformador para uma capacidade maior de energia? Seria isso? Sim, Ana. Uma ação até, né, que nós estamos praticando no grupo, esses transformadores que têm danificado, nós já substituímos por uma potência maior, tá? Para evitar esse transtorno, para que volte a queimar novamente. Mas esses locais que já foram afetados, seria muito importante os clientes procurarem o atendimento. Não tem custo para o cliente. E, assim, você tem uma categoria de um padrão. Então, é importante o cliente respeitar o limite máximo que ele tem, que ele pode usar, né? Se é um medidor monofásico, um medidor bifásico. Então, assim, procure um eletricista, né? Se você sabe que quando você mudou para aquele imóvel, você tinha poucos equipamentos, se aumentou a sua carga, procure um eletricista, né? Presente para a Electro lá, leve no atendimento presencial. Pelo canal do 0800 também, né? É o 0800-701-0102. Não tem custo, então, isso? Não tem custo, a não ser que seja necessário, né? Uma melhoria nesse padrão desse cliente. Mas é também... Aí o custo vai exigir para ele fazer uma troca de padrão, ou seja, ele melhorar o padrão dele para garantir a qualidade de energia dele específico, tá bom, Ana? Mas é simples e o benefício é para o próprio cliente. E não tem como a Electro já ir colocar esses transformadores com maior potência em toda a cidade para evitar esses problemas de sobrecarga? Nós já trabalhamos com uma sobra. Então, assim, se eu tenho uma capacidade para atender uma demanda, eu tenho disponível. Eu vou dar um exemplo, você vai entender. Às vezes, o cliente, ele pede uma ligação nova e ele tem um prazo de cinco dias úteis. Quando o cliente apresenta a declaração de carga, é feita uma análise prévia. Se necessário, o nosso técnico, ele vem em campo, ele analisa o setor que aquele cliente é atendido, ele olha tudo que está ali ligado naquele transformador. Então, ele tem esse acesso, ele tem essa informação. E ele vê a capacidade. Olha, comporta esse cliente com essa carga. Ele só tem dois ar-condicionado. Ele declarou, o cliente declara. A gente acredita no nosso cliente, né? E ele olha, faz as medições e fala, está tranquilo. Se ele vê que aquele cliente entrando vai prejudicar aquele transformador, ou seja, não vai comportar receber aquele cliente, porque vai prejudicar a nossa rede, nosso sistema, né? Entra com uma obra de melhoria. E não tem custo para o cliente, né? Quando é uma carga residencial, é uma carga baixa. Então, não tem custo para o cliente. E nós fazemos, nós trocamos cabo, nós trocamos transformadores. Às vezes o cliente não entende, né? Porque um pé de ligação em cinco dias ligou e eu pedi, vai precisar de uma obra da Electro. Mas por que essa obra, né? É para melhorar o setor que aquele cliente vai entrar e vai ser atendido. Exato. E vocês já chegaram a fazer muitas substituições de transformadores agora nesse período, nos últimos dias, por conta desse calorão, Fórmula? Sim, Ana. No dia 17 foi o início dessa onda de calor, né? Aqui no estado do Mato Grosso do Sul e em algumas cidades do estado de São Paulo. No ano passado, nesse mesmo período... Não, no ano passado, em 2022, todo mês de setembro, nós trocamos em Três Lagoas oito transformadores com esse tipo de situação, né? Sobrecarga. E somente em cinco dias nós substituímos 20 transformadores em Três Lagoas. Então foi um volume bem expressivo. É uma situação bem atípica, né? A gente entende o cenário, então por isso que a gente reforça para vocês, clientes, atualizem o seu cadastro, façam uma declaração de carga correta de fato com o que você tem no seu imóvel para você não sentir esse impacto no momento que você mais precisa da energia. Vocês, inclusive, chegaram a fazer o levantamento do consumo? Se aumentou nesse período o consumo de energia por conta do calor, Pâmela? Ana, você não vai acreditar. Eu fiquei surpreendida. Em Três Lagoas, a gente faz uma análise comparando com o ano anterior. O consumo teve dias... O pico ultrapassou os 200%. Nós tivemos dia, se não me engano, no dia 26. Foi um dia bem quente aqui, né? Para vocês. Foi 238% a mais do consumo de energia elétrica só em Três Lagoas. Então aumenta muito, por conta do calor, acaba afetando todo o sistema. E qual que é a dica que a Electro dá, Pâmela? Para as pessoas não gastarem tanta energia, não reclamar tanto, não ter problemas. Sim, né? Nós trabalhamos para garantir a qualidade do nosso cliente, né? E, Ana, o que eu posso dizer, assim, ó, quando for utilizar o ar-condicionado, garantir que também a limpeza desse ar-condicionado esteja em dia, né? Dos filtros. A gente sempre fala de utilizar os equipamentos com o selo Procel. O ar-condicionado, utilize na temperatura de 23 graus. Às vezes a gente pensa que colocar no 16 vai ser eficiente, mas não, né? Aquilo ali força o motor do aparelho de trabalhar a noite toda. Então, permaneça a temperatura do ar-condicionado nos 23 graus. Eu costumo dizer, assim, né? O que eu pratico na minha casa é quando o ambiente já está climatizado, eu desligo o ar-condicionado e utilizo o ventilador, né? E ele fala, Pâmela, mas está muito quente, né? Então, assim, utilizando na temperatura de 23 graus já vai ser considerado, vai contribuir para esse consumo. Geladeira. Geladeira representa 30% do consumo de energia. Então, faça uma avaliação da sua geladeira, vê se as borrachas estão vedando corretamente. O abre e fecha faz com que o ar quente entre e isso força o motor a trabalhar. Então, é uma atenção. Ana, nós fizemos aqui recente, né? Lâmpadas de LED. O PIT, utilizem o modelo de LED. Ele é 40% mais econômico. Inclusive, recente, nós tivemos uma ação, um projeto de eficiência energética aqui no município de Três Lagoas. As famílias, né? Cadastradas no Baixa Renda, famílias com menores poderes aquisitivos, receberam até 5 lâmpadas. Eles apresentavam uma fatura de energia, né? São clientes ativos, eles apresentavam. E ele tinha o direito, ele levava 5 lâmpadas comum e recebia 5 lâmpadas de LED. É um incentivo, né? Da Neo Energia, um projeto para reduzir o consumo de energia para esses clientes que precisam. Então, a gente também tem essa preocupação com o nosso cliente. nós conseguimos entregar, atender aproximadamente, Ana, mil famílias nessa ação. Foi muito bacana você ver a alegria daquelas pessoas que precisam, né? E que com certeza elas tiveram sim uma diferença nesse consumo de energia. utilizar a luz, né? Natural do ambiente. Então, abrir as janelas, né? As cortinas. A gente sabe que está muito quente. Inclusive, eu vi uma matéria, o pessoal orientando, nesse calor, não abrir muito, né? As janelas para o ar quente. Mas, quando não tiver, né? Se possível, abrir as cortinas, utilizar a luz natural. E, quando utilizando o ar, as janelas bem fechadas, né? Vamos lá. Agora, caso o cliente, ele tenha algum material, algum eletrodoméstico queimado por conta desses picos de energia, falta de energia, ele pode ser ressarcido por isso? Ele pode, Ana. Até tranquilizo, né? Todos vocês. Se você teve um problema, nós entendemos que não é legal, é desconfortável se queimar uma geladeira nesse momento de calor. Mas, sim, vocês têm todo o direito de solicitar um ressarcimento de danos. procura o atendimento presencial ou através do site, que é neoenergia.com. Você vai escolher o seu estado, então, vocês vão optar lá o estado do MS. Vai existir um formulário para vocês preencherem por quais foram os equipamentos, né? Tem algumas descrições, algumas informações que precisa ser preenchida. Eu oriento, tá? Não é uma regra, mas, quando você tiver falta de energia no seu imóvel, registre a ocorrência. E quando você procurar o atendimento presencial ou através pelo site para solicitar esse ressarcimento de danos, informe o número do evento com a data e horário que você teve essa falta de energia, né? A nossa área de ressarcimento de danos vai analisar o seu pedido, esse formulário que você preencheu e entregou no atendimento presencial. Às vezes, ali fica mais fácil para o cliente, às vezes, não tem acesso à internet, não consegue acessar, não tem problema. É só procurar o nosso atendimento. Feito a análise e identificado que realmente teve uma falha de energia naquele local, vai ser solicitado algumas outras informações. Então, vai ser direcionado seu aparelho para uma assistência técnica credenciada e, quando identificado como deferido, realmente foi danificado, o cliente vai ser ressarcido, Ana. Ô, Pâmela, agora, em relação a essa questão da falta de energia, muito se fala, pode faltar energia. Como que está a Três Lagoas em relação a essa questão de energia? Tem o suficiente para abastecer toda a cidade? Pessoal, fiquem tranquilos. Vocês receberam um grande investimento, inclusive, aqui. Quem não viu, é lindo, né? Eu sou suspeita a falar, mas a gente tem uma nova subestação aqui em Três Lagoas, né? A gente chama TRL2. Nós temos uma subestação incrível ali, preparada, mesmo com o aumento do consumo de 200%, Ana, mesmo se chegasse a 300, tá? Nós temos, sim, energia disponível. Fiquem tranquilos. O nosso problema, né? O que aconteceu? Então, por que acontece isso? É pontual. Então, é pontual naquele grupo de clientes que é atendido por aqueles transformadores, né? Eu estou falando de uma forma simples para o pessoal de casa entender, né? Porque se eu falar tecnicamente aqui, eles não vão entender. E eu quero, né, assim, acalmá-los, né? E peço o que eu venho aqui hoje a pedir para que atualizem a sua carga, né? E quando for fazer uma ligação nova, seja correto, informe todos os equipamentos. Tem clientes que costumam, quando eu tenho a intenção de pôr um ar futuramente, eu já declaro, porque eu já vou ter um padrão preparado, uma rede preparada para me receber e eu não vou ter essa falha. Você pode ver que não acontece em todos os lugares. E não tem como a Electro prever isso também, né? Eu dependo do meu cliente me informar correto, Ana. Eu não posso, né, entrar no imóvel do cliente, né? A gente pede, a gente tem que ter acesso à medição, para uma religa, para uma ligação. Mas eu não posso, quando o cliente me apresenta, eu tenho que confiar na informação do meu cliente, né? Por isso que é importante os vizinhos também, os moradores, ficarem atentos, né? Aquela rua, aquele quarteirão, quem tem estabelecimentos comerciais, para as pessoas serem honestas e realmente se conversarem entre si, orientar um ou outro, olha, procura Electro, tem que informar para evitar esses problemas, falta de energia que a gente tem visto. Às vezes, o pequeno ali que não tem nem culpa daquilo, passa calor até por, só tem um ventilador em casa, mas aquele que tem vários ar-condicionado, câmera fria, enfim, freezer, e aí vai. E prejudica. É. Infelizmente, né, nas nossas manutenções, né, nós temos equipes, eu comentei no começo, que faz a inspeção preventiva, vocês podem ver, nós estamos com equipes posicionadas em lugares estratégicos aqui em Três Lagoas, né, que são, é um volume alto de clientes importantes. Tem quantos mil clientes em Três Lagoas? Aproximadamente 60 mil clientes. 60 mil clientes. Isso. Então, assim, nossa equipe, né, até um reconhecimento para a equipe, é, eu não posso deixar de fazer isso, porque eles têm trabalhado muito. É, quando vocês estão sem energia em casa, nossa equipe está na rua, deixa os filhos, deixa a esposa, né, deixa a família, para poder melhor atender os nossos clientes. Então, assim, eles estão deixando os caminhões, né, os nossos veículos operacionais carregados, anda, com cabo, transformadores, né, viajando, garantindo que tenha um estoque para atender a demanda que se vira a danificar algum equipamento, né, para que aconteça a substituição. Então, às vezes as pessoas pensam, né, poxa, mas demorou, é que não queimou um transformador, né, teve noite de queimar seis transformadores em uma noite. Na noite passada, sem ser essa, de terça para quarta, se eu não me engano, foram seis transformadores em três lagoas. É, então, nós temos equipes trabalhando a todo momento, mas depende, né, tem que transformador que pode demorar um pouco, a gente pede para os clientes também cuidar da árvore, né, manter podada, para isso não danificar também o equipamento ali, os fios, que pode causar também um curto e faltar energia no seu imóvel. Então, cuide da árvore, né, porque o que pode causar essa falha? A sobrecarga e também a árvore pode vir a danificar a sua rede, quebrar um cabo, né. E isso é o que você tem dito, tem acontecido nesse período de calor, fora esse período de calor, estava tudo tranquilo. Olha, Ana, sim, eu não tenho, eu não me lembro de trocar, né, de avariar seis transformadores, né, imagina, nossa equipe está trabalhando muito, está muito puxado para eles. Isso tem acontecido em outras cidades que a Electro atende também? Sim, Ana, em alguns municípios que a temperatura teve essa elevação, né, igual comentei aqui, teve uma variação de 12 graus em alguns dias, né, comparado ao ano passado. Mas nós temos municípios também, Ana, uns cinco municípios têm enfrentado essa onda de calor, né, no estado do Mato Grosso do Sul, acho que Três Lagoas foi um dos municípios, foi o município mais impactado, né, mais impactado, nós atendemos cinco municípios aqui do estado do MS, e no estado de São Paulo a gente também teve uns três que sofreu um pouco, mas a gente vem orientando, né, eu fico à disposição, estou aqui para tirar qualquer dúvida e confortar o cliente, que às vezes a preocupação, eu entendo que é o conforto, né, de dormir, poder trabalhar descansado no outro dia. Então, assim, vamos fazer a nossa parte, né, eu como cliente, eu tenho praticado analisar no meu imóvel, como que está a situação do meu padrão de energia, porque envolve risco de segurança, Ana, a gente vê esses casos, né, às vezes a gente precisa ter uma atenção, né, a gente tem que ter medo de energia, então, respeitar o limite do seu padrão é importante, porque pode pegar fogo, você pode ter um filho, pode derreter o cabo do seu padrão, e seu filho pode ir lá e tocar, então, a segurança é muito importante. E se vocês, né, presenciarem uma situação com um cabo pegando fogo, um transformador pegando fogo, algum evento desse tipo, pessoal, liguem para o 0800, registrem o evento, é muito importante, e mantenha uma distância de segurança desse local. Se necessário, acione o corpo de bombeiro para isolar a área, né, se tiver uma situação crítica, é importante isolar aquela área, porque às vezes a pessoa quer ver, quer chegar um pouco mais perto, e é muito perigoso, então a gente preza muito pela segurança, não só dos nossos colaboradores, né, que também eles estão trabalhando ali, né, mas a gente preza pelo bem-estar dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Maravilha, Pamela, eu quero agradecer pela tua presença, né, é importante esses esclarecimentos para a gente entender o que realmente está acontecendo, a gente sabe que é um momento atípico realmente, né, muito tempo não se faz tanto calor, e não é um caso exclusivo de Três Lagos, de Mato Grosso do Sul, mas o Brasil está passando por essa onda de calor, e é importante também a população fazer a sua parte, a gente cobra, a Electro, a empresa, que tem que fazer os investimentos necessários, mas a população também informar corretamente o que tem em casa para evitar esses transtornos, assim, não vai acontecer o problema da falta de energia, né? Isso mesmo, isso mesmo, Ana, para nós, como concessionária, é importante, né, garantir o fornecimento de energia, e o cliente, também é importante fazer, cumprir com o papel dele, né, de ter as atualizações em dias, e além da atualização de carga, né, eu até falei reforçando, o cadastro, porque todos os nossos contatos é pelo cadastro do cliente, então, às vezes, você alugou um imóvel, não atualizou o seu telefone, então, mantenha o cadastro, porque nós vamos estar aqui trabalhando, e muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade, a Neonergia está à disposição, e agradeço, de verdade, muito obrigada, Ana. Nós que agradecemos, viu, Pamela, obrigada a você pelos esclarecimentos.